Hoje vamos acompanhar 5 vídeos estranhos em que atividade paranormal e criaturas misteriosas foram capturadas em vídeo. Nesse estranho vídeo, um homem estava no estacionamento de um prédio quando filmou uma escada se movendo sozinha. Sem nenhuma outra explicação, ele acredita que capturou um fantasma em vídeo. O que você acha? Será possível que havia uma entidade movendo a escada? Nesse vídeo, uma criatura misteriosa foi filmada nas Filipinas enquanto um grupo de meninos estava brincando e filmando. Você percebeu a criatura passando atrás dos meninos? Veja novamente. E então, baseado no vídeo, o que você acha que essa criatura pode ter sido? Experia é uma empresa de viagem dos Estados Unidos onde pessoas fazem reserva de voos, hotéis e pacotes de férias. Em um comercial da empresa, onde tudo parece muito normal, algo estranho pode ser notado. Nesse momento, quando vemos a mulher em preto, podemos também ver seu reflexo. A imagem refletida se move enquanto a mulher permanece parada. O mais interessante é que este é apenas um comercial e seria pouco provável de algo paranormal acontecer. O que você acha? Qual será a explicação para isso? Em um vídeo muito estranho, podemos ver uma mulher andando quando algo inexplicável acontece. Uma criança aparece do nada e começa a andar de mãos dadas com a mulher. O que você acha? Qual seria a explicação para o que aconteceu nesse vídeo? Antes de vermos o vídeo número 1, muito obrigado por assistir o nosso vídeo. No canal Youngboy Lloyd, um homem posta uma série de vídeos em que diz presenciar atividade paranormal em sua casa. Ele está convencido de que vive com um fantasma. Assista para tirar suas próprias conclusões. Temos o que é? Temos que iria bastante, jo? Isso é meu boy, Lloyd. Eu estou aqui agora, eu falei que eu estou cansado de isso. Tire de esse f***ing gos em meu f***ing casa. Tire de esse f***ing gos em meu f***ing house. I'm gonna burn some sage and all that And try to burn out the duppy in my house tonight You feel me I had some sage that I burned before I had some I don't know what this wood piece is to So I'm gonna try to burn them out right now Fuck that No more duppy in this house You know I'm sleeping with some fucking nights I had in this fucking house That clean up This ear I don't know if this shit works O rapaz continua falando E tentando se livrar do fantasma Até que, de repente You know what I'm saying? What the fuck? This shit Yo! Nah man, everyone knows this duppy here, yo See? I hope I got this shit on camera, yo Fuck, I hope I got this shit on camera Cause nobody fucking believes me This shit that's going on, yo The fuck? Nobody believes me Um dia depois do vídeo que acabamos de ver O rapaz se filma novamente Ele comenta sobre algumas experiências com atividade paranormal Que tem passado em sua casa Quando novamente Vejo o que acontece Alright But um Thank you guys You know, a couple of you guys Reach out to me Roxanne reached out to me And she showed me A couple of people That, you know I'm going to order some shit I'm going to pick some shit up You know what I'm saying? Saying to try to run this fucking ghost out of my house You feel me? Cause I'm not going to sit here And accept to make him take over Or take over my house To all the other words Yeah You feel me? So Thanks for everybody To uh That um Help me That reach out to me You know what I'm saying? But I'm at war with this ghost right now I'm going to ask him What the fuck does he want from me? You feel me? And I'm not going to accept that I'm not going to take that I'm not going to Like a fucking punk Cause like this ghost wants me To sit down In here And just Fucking just Sit down and just Take this fucking Idiot thing I'm going with you In many videos Quando algo supostamente paranormal É capturado As vezes é fácil De identificar Quando um video é forjado Mas no caso desse rapaz em particular Seu canal não é dedicado a nada disso Ele normalmente apenas posta vlogs E vídeos falando de sua própria vida Então O que você acha? Eu acredito que realmente Seja possível Que haja algo paranormal Acontecendo na casa do rapaz Me conte a sua opinião Sobre isso nos comentários Yes After I'm here I hear it I hear it Like Fucking hear some Some Um You hear that? I'm gonna hear some shit Out like out there Unlucky The fuck The fuck? Fuck Holy shit Yo Holy fuck Oh my god Like I'm not even scared no more I'm so used to this shit man Holy Muito obrigado por assistir esse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E clicar no sino para ativar as notificações Dessa forma você vai receber uma mensagem Sempre que um vídeo novo for postado Pra continuar Escolha um dos vídeos aqui embaixo